Em mais de 200 metros quadrados de sofisticação e bom gosto, Yara Maria, conhecida pelas suas tradicionais joterias e acessórios, traz até você a nova coleção em roupas, acessórios, botas, cintos e muito mais. Quando o assunto é moda, Yara Maria não poupa esforços e busca nos grandes centros as principais tendências mundiais. Na coleção outono-inverno da Yara Maria, é marcada pelas calças e botas montarias, que são essenciais neste inverno. Para quem não abre mão do conforto e do estilo, a Yara Maria também traz os shorts boyfriends, além das botas texanas, em várias cores, mas sempre com o estilo Yara Maria. Inspirado em Londres e Nova York, Yara Maria traz a moda grunge chic, que faz uma releitura da década de 80 e de 90. Muitas taxas, o preto e leggings desestruturadas. O preto é a grande tendência dessa estação, e na Yara Maria você encontra uma coleção completa. Já os acessórios, muito colorido, para poder quebrar um pouco dessa sobriedade. Com exclusividade, Yara Maria traz uma linha completa em calçados, botas montarias, botas texanas e os calçados, que vêm em meia pata, uma forte tendência, não somente no inverno, como também no primavera-verão 2010-2011. Yara Maria convida você a surpreender e a conhecer o que há de melhor em moda. Tchau! 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 Tchau!